Cês vão adorar O dia 21 de maio A morte veio buscar 1970 Ninguém quer se conformar Lucio Rodrigues de Sousa Para melhor recordar Quem não lembra o Zé Carré Seu nome mais popular Jamais nascerá o meu leiro Vão para o seu lugar Dia 20 de agosto De 1950 Foi gravado o primeiro disco de Zé Carré Muita gente aqui não tinha nascido, né? Mas foi um sucesso Nacional O Brasil inteiro Cantou essa música Canoe Domingos Ai, ai, ai Vamos pescar de canoa Vamos para o dia 25 Não, vamos para o dia No ano de 1952 Outro cururu Outro cururu Que acantou um grande sucesso Bidangueiro 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 Vamos para o dia 맛있어요 Vamos para o dia 15 Vamos para o dia 15 Em vez de 1952 Quem não lembra desse ponto São uma vez São uma vez São 1 Essa cobra quando pia, tem que ver como é que é Deixa o povo do lugar, tudo de cabelo em pé Vamos para o ano de 1953 Outro cururu que marco é, saudade de Araraquá Eu parti de Araraquá Com destino para Goiás Quando eu vim na minha terra Travessei Minas Gerais Com destino para Goiás Com destino para Goiás Com destino para Goiás E vai encerrar com uma chave de ouro Vamos para o ano de 1960 Zé Carreiro escreveu esta letra Eu pus a música Vai servir para ele mesmo Espelho da vida Peço aos amigos para o dia em que eu morrer Mande escrever em minha campa um letreiro Traz um boêmio no sono da eternidade Deixo saudade para os velhos companheiros Entre as mulheres que eu amei em minha vida Com uma fingida que feriu o meu coração Eu espero um dia em minha campa ela chegar Às de chorar e implorar o meu perdão E vai ficar um boafo Já vou um trabalho Calma pros Para o ano de 2019 Regulado